Fala aí moçada, beleza? Quer ficar rico no GTA Online e ainda pagar de patrão para os seus amigos? Adquira já uma conta na Ramon Mods, link na descrição. Fala aí ralezeiros e ralezeiros do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E galera, dando continuidade aos nossos gameplays de GTA V. Muita gente falou que eu tava fazendo muita corrida e eu resolvi dar só um tempinho pra gente continuar tunando os nossos carros e dessa vez eu vou tunar esta belezinha dessa motoca que é a Magasac BF400. Vamos lá pra Los Santos Customs fazer essa tunagem, molecote. Caraca, eu tô dentro da garagem e não consigo ver ainda, peraí, vamos lá. Vamos lá, menino. Ô menino, vamos tunar na moto, menino. Por sinal, essa sessão que eu tô aqui agora tá com muita gente. Mas vamos lá. Comentário, der, nada a ver, né, Léo? Ai, meu Deus, ai! Caraca, foi... Que isso, velho? Caraca! Beleza, eu fui parar aqui na casa dos outros, né, mano? Cara, o amortecedor dessa moto é muito legal. Parece que meio que dá pra sentir. Muito legal isso. Ah, tá aí! Vamos embora com nossa vida louca. Nossa vida louca, um vidro da corona que veio na boca. Vamos lá, galera. Já ia passando direto, hein? Vamos para o La Santa's Carsten. Vamos lá. Cara, por sinal é a primeira vez que eu estou tunando uma motoca, vocês acreditam? Vamos tunar a Nagasaki BF400 aí. Vamos consertar o veículo e a nossa cara de preferência. Beleza, blindagem. Vamos colocar 100% de proteção. Beleza, freios, freios de corrida. Caraca, que da hora, mano. Nunca tinha tunado uma moto, não. Só eu mesmo, né? Vamos lá, motor. Esse aqui, mesa. Explosivos não. Usina. Beleza. Vamos lá em luzes. Faróis. Faróis de chenão. Olha isso aí, malecote. Também tem um faróis de chenão ali. Estampa. Tem a verde e tem a preta. Ah, essa é da doida também, hein? Sem modificações. Vamos ver, vamos ver. Vamos deixar para o final. Prevenção de perdas e roubos. Cobertura total. Ok. Pintura. Deixa para o final. Não. Não vou vender ela agora. Transmissão. Transmissão de corrida. Ah, bichinha vai andar agora demais, hein? Estelação de tubo. Tipos de roda. Vamos lá. Roda dianteira. Caraca. Aí ficou da hora, hein? Olha só isso aqui, mano. Opa, gostei dessa dos dentes aqui, hein? Estileto. Gostei dela. Ok. Rodas traseiras. Será que eu coloco estileto? Vai estileto também, mano. Ficou muito da hora. Que da hora, velho. Vamos lá agora em cor da roda. Será que dá para modificar? Ah, esse não está disponível para rodas cromadas. Pô, eu estou gostando tanto dessa roda aqui, mano. Pneus. Design do pneu. Olha isso aqui, hein? Ah, garante. Achei legal isso. Melhorei de pneu. Itens da prova de bala. Ok. Fumaça de pneu. Eu quero fumaça preta. Eu sempre coloco fumaça preta, né, mano? Vamos lá em... Pintura, então. Cor principal. Cromado, não. Não curti cromado. Ele ainda está com os adesivos. Vocês estão vendo? Ahn... Cor do comando. Ia ficar verde. Fosco. Não. Também não. Vai dar doida essa, hein? O problema é se... Se o seu colo mudar essa cor secundária aí, né, mano? Oxe, meia-noite. Não. O vermelho está parecendo com... Com a XLX que eu tinha, mano. Oliva. Oliva. Gostei desse aqui, ó. Gostei desse azul da meia-noite aqui. Deixa eu ver metálico como ficaria. Não, gostei do azul da meia-noite. Metais. Alço preto escovado também, não. Pelo lado. Pera aí. O que eu acho que está abacalhando? Esses adesivos aí, mano. Tá achando que eu vou tirar esses adesivos. Deixa eu tirar esses adesivos aqui, galera. Vamos lá. Pera aí. Essa estampa. Olha só isso aqui, mano. Olha... Vixe. Beleza. Tem uma cor secundária. Aí ficou show, hein. Mais não. Ficou da doida esse azul com branco aqui, hein, cara. Vou falar que eu curti bastante, hein. Ah, já está chamando aí na seta, maluco. Olha esse azul com aço negro. Ficou legal. Ficou legal também esse. Prato azulado. Aço laminado. Olha essa daqui, menino. A vermelha ficou da doida também, hein. Caraca. Cara, dá para pegar muita moto. Deixar muita moto legal, hein. Aí já começou a cagar. Já com rosa... Não. Definitivamente não. Ah, essa ficou interessante, hein, galera. Pera aí. Vamos lá. Vamos deixar por enquanto. Vermelho. Ah, eu gostei mais da escura, cara. O da branca, né. Da perolada. Aço laminado. Fica legal. Ah, esse branco. Prata. Vamos ver prata azulado por enquanto. Tem esse aço preto escovado aqui, alumínio escovado. Olha só, mano. Que da hora. Parecendo a moto do Power Rangers, né. Vamos lá. Preto, cinza, branco, gelo. Está igualzinho a moto do Power Rangers, mano. Vamos ver. Opa. Aquela toda azul ficou legal também, né. Caraca. Que indecisão, hein, galera. Será que eu deixo ela assim? Será? Vamos ver aqui. Na verdade, talvez eu não esteja gostando da cor principal, né. Esse branco ficou da doida também, né, galera. A azul branca ficou legal, hein. Esse azul escuro. Caraca. É muita opção de cu. Cara, você fica até meio louco, né, mano. Gostei dessa cor. É isso aí, mesmo. Vamos só definir dessa cor secundária, se a gente... Cromada. Clássico. Não, é a branca mesmo. Não, é a branca mesmo. É a branca que está da hora. Então ficou nessa cor aí mesmo? Vamos ver se eu mudo só essas rodas aqui, galera. Tipo de roda. Roda dianteira. Originais. Cara, é muita roda, né. Acho que dá para mudar só assim. Aros. Tipo de aro. Pera aí. Roda traseira. Aros originais. Tá. Vamos ver se a gente consegue mudar a cor ali, galera. Ouro é tipo de pneu, né. Ah, tipo de roda personalizada, rapaz. Vamos mudar aqui. Vamos manter o nosso estileto aqui. Beleza, roda traseira. Aros originais. Mas vamos voltar para a mesma que a gente estava, né. Todos vestidos e não tem onde ir. Beleza. Cor da roda. Aí sim. Olha que da hora, mano. Cara, você fica louco de tanta coisa que dá para você fazer aqui. Gostei desse laranja aqui. Ouro. Gostei de dourado. Vai ser ouro mesmo. Vai ser ouro. Pneus. Design do pneu. Pneu personalizado? Não. Vai ser esse aqui mesmo. Melhoreza o pneu. Ok. Então vamos lá, galera. Vamos sair para testar a nossa poçante aqui. Pontos de terra. Que se você muda de ideia, você... Pode ir lá e mudar a cor, né, cara. Olha só isso aqui. Já tem doidão ali, ó. Vem na perseguição aqui. Chama na seta mesmo. Toma aí, ó. Entra aí, Lucas. Olha, encontrei um inscrito meu aqui. No meio da paradinha, mano. Vamos lá. A galera já está tocando o terror. Vamos lá. Vamos... Chamar a responsa aqui. E colocar a polícia atrás para testar a nova moto. Não, cara. Está de helicóptero querendo pegar a gente, né, seu trouxa? Vamos lá. Aqui é piloto de fuga, moleque. Ah, garoto. Vamos esticar aqui. Beleza. E a polícia está atrás. Go, go! Follow Rangers! Vamos lá tocar o terror. Voltamos de novo. Vamos lá, vamos voltar. Será que explodiu alguém? Não. Ai, meu Deus! Volta, 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 volta. Volta, volta. Ai, nossa senhora! Ai! Entra o Lucas. Entra o Lucas. Ah, meu Deus! Sobe aí, Lucas! Sobe aí, Lucas! Nossa senhora! Ah, morri, mano. Vamos voltar. Vamos voltar porque eu quero esticar essa moto aqui para testar ela até o finalzinho. projeto de julho. Vamos dar um novo último trabalho para testar ela. É só pegar a sua moto e tentar sair aqui, ó. Atropeiro eu aguarda. Olha aí a minha moto. Nossa, meu amor tá cheio de sangue, mano Nossa, de novo Ah, beleza Esse cara tá de brincadeira Vem atrás Vem atrás, mano Vou tentar, o cara tá ali conseguindo os olhos Ali matando a gente Nossa senhora Matei Quem é que tá matando a gente? Esse cara não tem de body Eita, botaram recompensa na minha cabeça Tá difícil aí Filha da mãe, olha velho Ai, caraca Vai, bosta, vai Me pegou Bom, galera Depois de ter renascido lá E no meio da treta sinistro O Lucas até entrou no grupo pra me dar Uma força aqui Tinha um cara Batendo um X1 contra a gente Mas enfim Acabei de perder, legal Mas eu só quero levar a minha moto Lá pra minha garagem, cara Porque o negócio está sinistro Pera aí Vamos lá Aqui na esquerda E depois não morrer pra ele Aí Beleza Vamos lá Nossa, filha da mãe Estou gostando de botar meu carro Já não dá nem pra dirigir Só vou guardar a minha moto na garagem Lá Nossa senhora Tem um cara passando de jato aqui Doido pra arregaçar Eu estou nisso aqui Vamos embora, galera Sebo na canela E vamos chegar lá no meu apartamento Que eu estou querendo guardar a minha moto, né, cara? Beleza Beleza, galera Consegui Guardar a minha moto na minha garagem Foi bem difícil Mas eu vou colocar a minha Motinha lá Só de brincos aqui, ó Beleza, não quero falar com você, não Então, moçada Espero que vocês tenham curtido Mais esse gameplay de GTA V Dessa vez Estou não Dessa Nagasaki Que lindona Deixe os seus comentários aí Se vocês querem ver mais vídeos de GTA Claro Vamos comentando aí O que vocês querem que eu faça Se eu faça missão Mata-mata Continue com as corridas Eu dependo muito do comentário de vocês E lembrando Se você quer ficar milionário Melhor, trilionário Igual a mim No GTA V Faça a sua conta na Ramon Mods O link está na descrição desse vídeo Aqui pra vocês fazerem contato Não se esqueçam de falar Que vocês vieram através do blog Halé E galera Tá muito barato mesmo Cara Deixa aí Até o nível 200 Pra ficar de boa E o dinheiro que você quiser Beleza Pra vocês terem ideia Pro Xbox One Tá só 40 reais E tem pra PC Pra PS3 Xbox 360 Vale muito a pena Então é isso moçada Me siga nas redes sociais Twitter Facebook Snapchat Agora Instagram Blog Halé E pra você que não é inscrito no canal Se inscreve E já fuzila aquele like favorito Beleza Tamo junto e misturado Aquele abraço Fiquem com Deus e fui Valeu moçada Valeu moçada Então, vamos lá.